Nas primeiras edições da biografia que eu escrevi, eu dizia que a relação dele com o Brasil começou em 1936. De fato, foi a primeira viagem do Stefan Zweig ao Brasil. Ele ia para um congresso em Buenos Aires, resolveu parar no Brasil para conhecer o Brasil, depois ia a Buenos Aires e depois voltava de navio para a Inglaterra. Mas, na verdade, já nessa nova edição da Morte no Paraíso, eu mostro que essa coisa não foi casual, foi muito procurada e foi muitos anos antes. Em 1928, depois de uma viagem à União Soviética, de onde voltou muito decepcionado, quer dizer, entusiasmado com a cultura russa que estava sendo popularizada pelo comunismo, isso ele se entusiasmou. Mas ele ficou muito triste com a ditadura soviética. E ele achou que a solução não era o bolchevismo, o comunismo. A solução deveria estar em outra parte. Não estava no nazismo, evidentemente, que já estava começando a ter força, nem no fascismo italiano. E ele se voltou para a América do Sul. América do Sul. E começou a escrever para um amigo dele na América do Sul, o seu tradutor, que queria conhecer a América do Sul, em 1928. Em seguida, a viagem da Rússia. Quer dizer, há uma relação de causa e efeito. Trinta dias de diferença. E o amigo não conseguiu organizar a viagem. Depois, em 1932, quatro anos depois, a situação na Europa, sobretudo na Alemanha, o nazismo já estava realmente tomando poder, quase tomando poder. Ele voltou a escrever para o mesmo amigo. E disse assim, eu quero ir, eu quero ir, eu preciso ir à América do Sul. E, só que, 30 dias depois, um pouco mais, 32 dias depois, o Hitler tomou poder. E aí, aquela revolução na própria vida do Stefan Zweig, os seus livros foram proibidos. Logo depois, ele percebeu que não podia continuar vivendo na Áustria, que ainda não tinha sido anexada, mas ele sabia que logo, logo isso ia acontecer. Ele se mandou para a Inglaterra. E aí, ficou na Inglaterra à espera de uma primeira oportunidade para ir ao Brasil. E essa oportunidade ocorreu quando foi convidado para um congresso em Buenos Aires, congresso de escritores. O seu editor, este jovem Abrão Kugans, sabendo disso, não, então para no Brasil, que a gente vai organizar, o governo brasileiro vai lhe considerar hóspede oficial. E, de fato, aconteceu. E foi um sucesso. Até as cartas do Stefan Zweig, ele falou assim, eu sou uma vedete igual a Marlene Dietrich. Porque era fotografia, era autógrafo, ele ia num lugar. Ele foi ao palácio, foi recebido pelo Getúlio Vargas em 1936, e esteve com o presidente lá, conversando e tal, conversaram acho que em francês. E, depois que ele saiu da audiência, os funcionários o rodearam pedindo autógrafos. Pedindo autógrafos. Não em livros, não é? Mas pedindo autógrafos, num pedacinho de papel, numa coisinha assim. Então, realmente, ele, aquela figura que vendia tanto livro, estava ali à disposição. E ele encantado com o Brasil. Encantado com o Brasil, com a miscigenação brasileira, que isso chamou muito a atenção dele. Ele que vinha fugido de um regime racista. Ele encontra aqui esse arco-íris de cores, que ele considerava tolerância. Isso o encantou profundamente, mas profundamente. Ele ficou tocado e disse, não, eu vou voltar a esse país. E ficou 12 dias, Rio e São Paulo. Depois viajou para a Argentina. Na volta, ele não parou aqui, ele foi parar no Recife, onde também se encantou, aí com o colorido mais tropical. Ele disse que ia voltar e voltou em 40. Mas já voltou para escrever o famoso livro, que virou uma espécie de sobrenome do Brasil, País do Futuro. Brasil, País do Futuro. Que hoje é quase um... É um sobrenome, não é? Não é que uma pessoa mais ou menos lida que diga Brasil e depois acrescenta naturalmente o País do Futuro. O presidente Barack Obama esteve aqui há poucos anos atrás e se referiu duas vezes ao País do Presente, numa alusão ao título País do Futuro. Então, e depois escolheu vir para cá em 41 e escolheu morrer aqui, não é? Quer dizer, isso também dá uma... Liga o Stefan Zweig. Ele não se matou por causa do Brasil, ele se matou por causa da guerra. Ele se matou, na minha opinião, porque a guerra chegava ao Brasil. Ele vinha fugindo da guerra. Ele era um pacifista, foi na Primeira Guerra Mundial e não queria se envolver com outra guerra. E quatro dias depois do afundamento do primeiro navio brasileiro, por submarinos nazistas, quatro dias depois ele se mata. E o novo navio brasileiro será um pacifista.